O recreio acabou, crianças! Brincar lá fora foi muito divertido hoje! Esperem, crianças! Antes de voltarmos à aula, é muito importante lavar as mãos! Mas por quê? Deixe-me dizer! Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Quando for brincar lá fora, não se esqueça Fora você não pode esquecer Os gêmeos estão por toda parte mesmo que não os possamos ver Eles gostam de se esconder, é por isso que limpamos E quando nós entramos, sempre lavamos as mãos Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Quando recolhemos o lixo ou coisas do chão Devemos lavar as mãos e lavar mais uma vez Quando terminarmos de usar o banheiro Não devemos esquecer de lavar as mãos também Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Vem para as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Tchau, professora! Obrigado! Tchau, tchau! Lembre-se, continue lavando as mãos E crianças, a ceia estará pronta em breve Não esqueçam de se lavarem Quando chegar da escola e depois de sair do ônibus Por favor, não esqueça, os gêmeos estão por todo lado Podemos adoecer se não prestarmos atenção Esses germes são nojentos, então sempre lave as mãos Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Se nos divertimos com nosso cachorrinho Lembre-se que ele pode estar bem sujinho Se usamos nossas mãos pra pintar e pra colar Então é melhor lavar antes de comer ou jantar Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! O jantar está pronto! Ótimo! Eu tô morrendo de fome! E nossas mãos nunca estiveram mais limpas! Ai, ai! Mamãe! Mãe! Oh, não, Wendy! O que foi que aconteceu? Você se machucou? Ah, vem! Dodói, dodói, machuquei meu joelhinho Dodói, dodói, mamãe me ajuda, ai Dodói Dodói, dodói, dodói Dodói, dodói, tá doendo Eu me machuquei fiz dodói Oh, vem aqui, meu amorzinho. Oh, não. Não você também? Dodói, dodói, bateu a cabeça. Dodói, dodói, melhor já ir dormir. Dodói, dodói, dodóizinho. Ele se machucou, oh, pobrezinho. Dodóizinho, o que fazer? Dodóis nos fazem sofrer. Oh, não. Venha pra mamãe, meu amorzinho. Dodóizinho, ela bateu o pezinho. Dodóizinho, machuca demais, eu sei. Dodóizinho, dodóizinho. Ela se machucou, oh, pobre Suzy. Dodóizinho, o que fazer? Dodóis nos fazem sofrer. Oh, não. A mamãe se machucou. Dodóizinho, também me machuquei. Dodóizinho, mamães também se machucam. Dodóizinho, dodóizinho, mamães também se machucam. Não podem ver. Dodóizinho, o que fazer? Amor e atenção nos curam pra valer. Tadinha da mamãe. Ah, não se preocupe, eu ficarei bem. Eu tive enfermeiras muito especiais. A Wendy e as gêmeas. É isso mesmo. Awww. Bem-vindo ao consultório do doutor. Como podemos te ajudar? Ah, eu fico nervoso pra vir no médico. Mas se você se comportar bem, pode ganhar um print no final da sua consulta. Sim? Uuuuh. Tá, então ok. Eu machuquei o meu joelho. Me machuquei ao escalar. Eu deveria ter ouvido meu pai. Porque agora eu estou a chorar. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói. Eu machuquei o meu dedão. Tiu up, tiu up. Foi quando eu brincava na neve. Tiu up, tiu up. Fiquei com frio, então gripei. Tiu up, tiu up. Agora eu preciso de um remédio. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói. Doutor, eu tenho um dodói. Tiu up, tiu up. É no meu braço. Eu machuquei. Tiu up, tiu up. Eu deveria ter mais cuidado. Tiu up, tiu up. Mas eu caí e vacilei. Doutor, vem me ajudar. Assistência médica. Tô precisando de você. Não quero mais sofrer. Doutor, você é o melhor. Eu não vou ficar pior. Me cura quando eu tô dodói. Doutor, você é o meu herói. Doutor, eu aprendi. Tem que tomar cuidado pra não cair. Nós aprendemos nossa lição. Nos dê um doce em tom. Vamos brincar de esconde-esconde em família. Eu serei a mãe e você marca o pai. Ok, vamos nos esconder e ficar bem quietinhos. Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, como vai você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Haha, te achei mamãe. É, eu te achei sim. Achou sim. Agora vai achar o próximo. Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ei, te achei irmão. Hahaha, me achou? Agora eu vou achar alguém. Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irma dedo, irmão dedo, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Hahaha, te achei irmão. É sim, é sim, você me achou. Agora é minha vez. Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Eu te achei dedozinho. Hahaha, sou eu dedozinho. Bem, agora achamos todos. Ei, qual o problema, Nathan? Por que você está tão calado hoje? Bem, algumas crianças na escola estavam tirando sarro de mim. Elas me chamam Humpty Dumpty. Vocês sabem como as vezes cai quando joga futebol? Não se preocupe, Nathan. Nós te ajudaremos quando você cair. É para isso que servem os amigos. Hahaha, é isso mesmo. Vamos te animar. O que as crianças da escola dizem sobre você? Bem, deixe-me cantá-lo para você. Humpty Dumpty sentou no muro. Humpty Dumpty caiu do muro. Todos os cavalos e os homens do rei não puderam colá-lo outra vez. Pobre, Nathan. Isso não é muito legal, mas mantenha sua cabeça erguida. Sei como fazer essa canção um pouco mais feliz para você. Humpty Dumpty sentou no muro. Humpty Dumpty caiu do muro. Sua família e seus amigos deram uma mão e ele se levantou. Hahaha, uhuuu. Hahaha, espero que você se sinta melhor. Humpty Dumpty sentou no muro. Humpty Dumpty caiu do muro. Sua família e seus amigos o ajudou e ele se levantou. Hahaha, obrigado Carol. É tão legal de você. Somos seus amigos, cara. Nós sempre estaremos com você. Isso mesmo. São nossas crianças da escola. Nós te amamos como você é. Agora deixe-me cantar para você. Humpty Dumpty sentou na cadeira. Humpty Dumpty caiu de qualquer maneira. Todas as meninas e os meninos levantaram e fizeram barulho. Hahaha, sinto muito melhor agora. Obrigado galera. Agora vamos cantar todos juntos. E não se esqueça, sempre seremos seus amigos. Humpty Dumpty sentou no muro. Humpty Dumpty não caiu do muro. Hahaha, uhuuu. Hahaha, uhuuu. Obrigado galera. Hurray. He he he. Humpty Dumpty sentou no muro. Humpty Dumpty não caiu do muro. Humpty Dumpty não caiu do muro. Com seus amigos tomou cuidado. E ele nunca caiu outra vez. Hahaha, uhuuu. Oh, eu amo me fantasiar de gatinhos! É, gatinhos são da hora! Ei, pessoal, onde deixamos nossas luvas? Eu achei que estavam com o Nico! Não, eu achei que estavam com o Mark! Não, não comigo! Oh, como vamos explicar isso para os nossos pais? Oh-oh! Oh, três gatinhos perderam suas luvinhas E então começaram a chorar Mamãezinha, perdemos as luvinhas E agora o que fazer? Porque gatinho perderam suas luvinhas Então não terão torta Miau, 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 miau Não teremos torta Miau, 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 miau Não teremos torta Sei torta, mas eu amo comer torta Oh, não! Eu espero que a gente encontre as luvas antes de chegarmos em casa Olha aqui, achei! Uhul, 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 uhul Miau, 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 miau Vamos comer torta Legal! Parece que torta voltou ao menu pessoal Uhul! Estamos com fome! Três gatinhos colocaram suas luvinhas pra impressionar a mamãe Mas oh não, o que aconteceu? Sujamos as luvinhas O que aconteceu? Gatinhos levados, vocês rolaram na lama Miau, 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 sim, rolamos na lama Miau, 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 sim, rolamos na lama Oh não, o que faremos agora? Rápido, vamos lavá-las aqui! Três gatinhos lavando suas luvinhas pra poder agradar a mamãe Oh mamãe, lavamos as luvinhas e já secamos também O que? Já lavaram gatinhos bonzinhos? Então podem comer torta! Miau, 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 nós vamos comer torta Miau, 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 vamos comer torta Oh mamãe, lavamos as luvinhas e já secamos também Nós somos gatinhos obedientes e muito contentes Miau, 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 vamos comer torta Ei pessoal, que tal irmos em uma aventura hoje? É, tipo parque ou zoológico? Nathan, você pode pedir pra sua mãe nos levar? Eu não sei pessoal, ela parece ocupada hoje Vamos lá, Nathan, vamos brincar Ok, vou tentar Ei mãe Podemos ter uma aventura? Não, não, não Podemos brincar com slime? Não, não, não Comer bastante doce? Não, não, não Ah mãe, deixa! Disse não Não, 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 não Não, 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 não Por favor mãe Não, 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 não Não, 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 não É não Ah não, minha mãe nunca vai deixar a gente sair Ei, talvez eu possa perguntar Vai que ela deixa, já que sou eu Boa ideia, então boa sorte Podemos não fazer tarefa Não, não, não Comer bastante sobremesa? Não, não, não Nos leva no boliche? Não, não, não Nos leva no passeio? Disse não Não, 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 não Não, 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 não Por favor mãe Não, 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 não Não, 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 não É não Ah, não adianta Ei, deixa eu tentar Nenhuma mãe resiste aos meus charmes fofos Lá vou eu Podemos ver um filme Não, não, não Tomar um milkshake Não, não, não Dormir na casa do amigo Não, não, não Brincar com o cachorro Disse não Tomar um sorvete Não Curtir com a galera do futebol Não Podemos ficar até tarde Não mesmo Irmos no parque brincar Não, 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 não Não, 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 não Por favor, mãe Não, não, não É não Bem, acho que já era Sem aventura hoje, pessoal Meninos Se vocês terminarem suas tarefas Podemos tomar sorvete É mesmo? Demais! Valeu, mãe! Agora sim! Ei, pessoal! Querem dormir na minha casa? Pode ficar um pouco espremido, mas Vai caber todo mundo? É! Assim! 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 É! Testando um, dois! Assim! Tinha um dez na cama E o pequeno Disse rola pra lá Rola pra lá Então eles rolaram E um caiu Tinha um nove na cama E o grande Disse vai pra lá Vai pra lá Então foram pra lá E um caiu Tinha oito na cama E o chatinho Disse chega pra lá Chega pra lá Então chegaram pra lá E um caiu É, sim Tinha um sete na cama E o mais velho Disse se virem Se virem Então se viraram E um caiu Tinha um seis na cama E o pequeno Disse engatilhe Engatilhe Então engatinharam E um caiu É, foi sim Você sabe que essa cama Não é grande Bastante pra todos nós Tinha um cinco na cama E o mais barulhento Disse se empurre Se empurre Eles se empurraram E um caiu Oh, yeah Tinha um quatro na cama E o mais engraçado Disse se mova Se mova Então eles se moveram E um caiu Eram três na cama E o levado Disse se vire Se vire Então se viraram E um caiu Um caiu Agora dois na cama E o mais quieto Disse rola pra lá Role pra lá Então eles rolaram E um caiu Agora Tinha um na cama E o pequeno Disse boa noite É, fechou Hora de nadar Nadar na piscina Brincando com os tubarões legais Queria que os tubarões no mar Estivessem aqui Pra nadar comigo Mas vejam ali O que nós vemos Uma aventura mágica Sob o mar É uma família de tubarão анha Bem-bê-tubarão Bem-bê-tubarão Bá-pá-pá-pá pá É, bebe-tubarão Bem-bê-tubarão Bá-pá-pá-pá-pá É isso É, bebe-tubarão Bem-bê-tubarão Bá-pá-pá-pá-pá Aham É, bebe-tubarão Bem-bê-tubarão Bá-pá-pá-pá-pá Oh, yeah Oh Chavat coexisting 超 Pus início Muito legal Que legal Mas vejam ali o que nós vemos Uma aventura mágica sobre o mar É uma família de tubarão Mamãe tubarão, mamãe 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 tubarão Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Irmã tubarão, irmã tubarão Sa, 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 sa Que legal! Uau! Uau! Olha lá! Uau! Que legal! Vejam ali o que nós vemos Papai Tubarão está cantando pra gente É uma família de tubarão Papai Tubarão, Papai Tubarão Da-da-da-da-da-da Papai Tubarão, Papai Tubarão Da-da-da-da-da-da-da É isso! Papai Tubarão, Papai Tubarão Da-da-da-da-da-da Papai Tubarão, Papai Tubarão Que legal! Fechou o irmão tubarão! Irmão tubarão e o irmão tubarão Irmão tubarão e o irmão tubarão É isso! Que legal! Família tubarão! Mas vejam ali O que nós vemos Vovó, tubarão, tricotando pra mim É uma família de tubarão Vovó, tubarão, vovó, tubarão Gá, 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 gá Vovó, tubarão, vovó, tubarão Gá, 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 gá Vovó, tubarão, vovó, tubarão Gá, 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 gá Vovó, tubarão, vovó, tubarão Gá, 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 gá Agora a hora de nadar acabou É hora de ir pra terra outra vez Mas antes de dizermos adeus Tem mais um tubarão pra conhecer Vejam ele lá, o que nós vemos O vovô tubarão está tocando pra gente É uma família de tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão É isso! Vovô tubarão, vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão Que legal! Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau 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 É isso! Tchau tubarões, tchau tubarões Tchau 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 Que legal! Uau! Eu tive o sonho de dia mais louco! Estávamos todos nadando sob o mar com uma família de tubarões impressionantes! Nós também! Ei, pessoal! Eu tenho uma ideia da música que podemos cantar na escola! Ótimo! E qual é, Wendy? É uma música sobre todos nós, garotos e garotas, que somos diferentes por fora, mas somos iguais por dentro! Como assim? Eu vou te mostrar! Aí todos nós vamos ensaiar pra peça da escola amanhã! Achei legal! Bochechas fofas, covinha no queixo, boca rosa e dentinhos dentro, cabelo ruivo e olhos Os claros quando é escuro é bonito também E lá dentro um coração amoroso e um cérebro inteligente! Especial de todos os jeitos Especial por dentro e por fora Especial, especial Todo mundo é especial Especial, especial Todo mundo é especial Oh, Wendy! Essa música é perfeita pra peça! Ah! Eu acho que eu entendi! Nós somos todos diferentes, mas no coração nós somos todos iguais! Exatamente! Carol, agora é a sua vez! Cante para o Natan falando o que faz ele ser especial! Claro! Cochechas fofas, nariz redondo, rosto lindo e roupas engraçadas! Cabelos castanhos, bem escuros, olhos castanhos lindos, eu juro! O melhor é seu coração, cheio de amor e muito espertão! Super legal, de todos os jeitos, me faz rir todos os dias! Especial, especial Todo mundo é especial Especial, especial Todo mundo é especial Oh! Isso me fez sentir especial! Você é especial! Ok, Nico! Você fica no centro e na toa você canta! Pode deixar! Ok! Bochechas redondas, cabelo cacheado Ama dançar pra todo lado Sorriso gentil, estilo legal Olhos azuis que não mentem Mas o melhor é seu coração E é claro, ele é muito esperto! Especial em todos os jeitos Me faz sorrir todos os dias Especial, especial Especial, especial Todo mundo é especial Especial, especial Todo mundo é especial Cochechas redondas, cabelo dourado Sempre se importa com quem está do seu lado Nariz redondo, adoro uma pose Ama brincar o dia todo, mas o melhor é seu coração E é claro, ele é muito espertão Engraçado de todos os jeitos, nos faz rir o dia inteiro Especial, especial, todo mundo é especial Especial, especial, todo mundo é especial Uau, isso foi ótimo! Ok, pessoal, o show é amanhã, então vamos pra casa descansar e dormir Valeu, Wendy! Boa noite, pessoal! Tchau! Tchau! Bom trabalho! Boa noite! Boa noite! Boa noite! As crianças no ônibus se divertem, se divertem, se divertem As crianças no ônibus se divertem pela cidade Vamos jogar um jogo! Todos olhem pela janela! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa por sempre Uh, eu sei! É um carro! Isso está certo! A buzina no ônibus faz bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Ok, minha vez Eu espio com meu olho pequenino Algo que começa com T Oh, oh, eu sei, eu sei É uma tree É isso mesmo, Nathan As crianças no ônibus saltam, 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 saltam Saltam, saltam As crianças no ônibus saltam, saltam Pela cidade O motorista diz, comportem-se Por favor, por favor, motorista Descomportem-se Pela cidade Os amiguinhos boom diz, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Os amiguinhos boom diz, yeah, yeah, yeah Pela cidade Eu espio com meu olho pequenino Algo começando por F Friends Amigos Amigos As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Sim E Johnny Sim, papai Pulando as aulas Não, papai Chegando atrasado Não, papai Pá de pressa Ha, ha, ha Hey Johnny Hey Johnny Hey, hey Tony Hey, hey Hey, hey Hey, Johnny Hey, hey Hey, Johnny Hey, Johnny Hey, hey Ha, ha Ha, ha OK, Nico Agora você é a criança Tá bom, pai! Johnny, Johnny, tem papai Está sendo mal, não, papai Contando mentiras, não, papai Seja sempre bom, ha, ha, ha! Ei, Johnny! Ei, Johnny! Ei, ei! 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 É! Demais! Uou! É! E se vocês dois forem juntos agora? Ok, Nico! Vamos ser irmãos! Irmãos! Legal! Sempre quis ter um irmão! Ha, ha, ha! Demais! É! Ha, ha, ha! Johnny, Johnny! Sim, papai! Brigando com o seu irmão! Não, papai! Brigando doces ao papai! Sejam amigos! Ha, ha, ha! Ei, Johnny! Ei, Johnny! Ei, ei! 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 Johnny! Johnny! Sim, papai! Problemas com o seu irmão! Não, papai! Pegando os seus brinquedos! Não, papai! Sejam amigos! Somos sim! Ha, 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 ha! Uhul! Demais! Ha, 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 ha! Oh, galera! Quem tem vontade de aprontar alguma coisa? Oh! Talvez uma macacada? Uhul! Eu quero, eu quero! Eu amo macacos! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu com a cabeça A mãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Ha, 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 ha Sabe o que é melhor? Os macacos adoram se pendurar nas árvores! Três macacinhos correndo da fazenda Um caiu, machucou o braço O fazende gritou pra eles muito alto Não quero mais macacos correndo na minha fazenda! O fazendei certamente estava louco Acho que os macacos pertencem ao zoológico, não a fazenda! Dois macacinhos brigando na neve Uma caiu e machucou o dedo do pé A professora veio para fora e disse Oh, oh! Nada de macacos lutando na neve! Uau! Ser um macaco é muito divertido! Mas a neve é muito fria pra um macaco! É por isso que eles vivem na selva! O macaquinho escalando muito alto Ele caiu e machucou seu olho Mamãe veio ajudá-lo quando escutou chorando Não quero mais macacos escalando muito alto! Oh, céus! Terei mais cuidado a partir de agora! Teus macacinhos travessos! Foi divertido! Sim! Sim! Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Bodies Apresentado por nós, as frutas Tutti Frutti! É isso, meninas e meninas! Uma vez por ano nós nos reunimos e nós nos vestimos de... Você adivinhou? Nossas frutas preferidas! Ei, olhe! Sou uma banana! Sou amarela e doce também! E os macacos me amam! Banana é tudo de pão! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! Frutas! É delicioso, eu amo frutas! Oh, yeah! Amamos frutas, Tutti Frutti! Olá, eu sou uma laranja! Eu nasci num pé de laranja! Pessoas tomam meu suco! Tenho vitamina C! E aí, eu sou uma maçã! Se precisa de fibra, eu sou o seu cara! E eu sou o verde ou o vermelho! Dá pra fazer uma torta! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! Frutas! É delicioso, eu amo frutas! Oh, yeah! Amamos frutas, Tutti Frutti! Mas, gente, sou um abacate! Pensam que eu sou vegetal? Mas não! Eu sou uma fruta também! E dentro tem uma semente! Eu sou um abacaxi! E eu sou um bem tropical! Tenho cabelo por tudo! Você me come aos pedaços! Ha, ha, ha! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! Frutas! É delicioso, eu amo frutas! Oh, yeah! Amamos frutas, Tutti Frutti! Amamos frutas, Tutti Frutti! Amamos frutas, Tutti Frutti! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ah! Uma aranha! Sai daqui, senhor aranha! Uou! O que foi, Carol? Aranhas são assustadoras! Não são, não! Elas são pequenininhas! E você é grandona! Elas não te machucam! Mas elas são tão assustadoras! Nada! Elas são amigóveis! E também sempre se levantam depois de caírem! Veja só! Pequena aranha subiu pela parede! Pequena aranha subiu pela parede! Veio a chuva e a derrubou! Já passou a chuva e o sol já vai surgindo! Então a aranha de novo vai subir! A pequena aranha, a pequena aranha! Ela vai subindo e também descendo! Ha, ha, ha! Ah, eu não sei! Eu ainda acho um pouco assustador! Nada! Aranhas são assim mesmo! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! A pequena aranha subiu a porta do curral! Logo veio a chuva e a derrubou! Então veio o sol e tudo já secou! E logo a aranha já de novo escalou! A pequena aranha, a pequena aranha! Ela vai subindo, ela vai descendo! Ha, ha, ha! Eu acho que ele é fofo, sim! Com certeza é! E ele não cansa de tentar! A pequena aranha escalou a árvore! Então veio a chuva e a derrubou! Depois veio o sol e tudo já secou! A pequena aranha de novo escalou! A pequena aranha, a pequena aranha! Ela vai subindo, ela vai descendo! A pequena aranha subiu pela parede! Veio a chuva e a derrubou! Mas a chuva já passou e o sol secou! Então a dona aranha de novo escalou! A pequena aranha, a pequena aranha! Ela vai subindo, ela vai descendo! Você tinha razão, Nico! As aranhas são demais! São mesmo, Carol! E a pequena aranha é a minha melhor amiga de oito penas! Uau! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Eba! Seu McDonald tinha uma fazenda! Ia, 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 ia! E na fazenda tinha uma vaca! Ia, 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 ia! Com um mumu aqui e um mumu ali Um mumu aqui e um mumu ali Seu McDonald tinha uma fazenda! Ia, 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 ia! Seu McDonald tinha uma fazenda! Ia, 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 ia! E na fazenda ele tinha um porco! Ia, 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 ia! Com um oink oink aqui e um oink oink ali Oink oink aqui e oink oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda! Ia, 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 ia! Ia, 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 ia! É assim! Seu McDonald tinha uma fazenda! Ia, 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 ia! E na fazenda ele tinha um cavalo! Ia, 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 ia! Com um ney aqui e um ney ali Ney ney aqui e um ney ney ali Seu McDonald tinha uma fazenda! Ia, 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 ia! E na fazenda ele tinha uma galinha! Ia, 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 ia! Com um oink aqui e um oink ali Oink aqui e oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda! Ia, 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 ia! E na fazenda ele tinha um pato! Ia, 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 ia! Com um oink aqui e um oink ali Oink aqui e oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda! Ia, ia, ia! Ia, 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 ia! Ia, ia, ia! Vem, Bumbaris! Foi uma noite super longa cuidando dos gêmeos! O seu irmãozinho e irmãzinha são muito fofos! É! Eles são! Mas já passou demais a hora deles estarem dormindo! Ei! Ei! Vem aqui! Ei! Ok, bebezinhos! Agora é hora de dormir! Ah! Eu sei! Vamos cantar a musiquinha que a minha mãe sempre canta E eles adormecem! Boa ideia! Nananenem No topo da árvore O vento sobra e o peço balança Se o galho quebrar e o peço cair Então seus amigos vão te socorrer Ei, ei, vem aqui! Ei, seus sapequinhas! Eita, não deu certo aí! Por favor, vão dormir! Ei, deixa a gente tentar! Já está tarde, vamos dormir Mamãe, ela canta para os bebês E sua cadeira pra frente e pra trás É tão bom dormir e poder nanar Meu Deus, será que em alguma hora eles vão dormir? Eu espero que sim! Ok, menininha, vamos voltar pra cama Vamos cantar um pouco mais pra vocês Fiquem quietinhos, vamos dormir Como anjinhos, vamos nadar Em um sonho lindo você vai voar Então fecha os olhos e sem espiar Tá pessoal, só mais uma vez Dessa vez eles vão dormir com certeza Durmão bebês, não precisam temer Estão seguros, estamos aqui Quentinhos na cama com os olhos fechados Durmão bebês, durmão bebês Até o amanhecer Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Ok, vocês dois, é hora do banho Wendy, você pode me ajudar a preparar os gêmeos para o banho? Claro! Vamos, meninos O banho pode ser muito divertido Eu vou mostrar pra vocês Hora do banho É a melhor hora É a hora de se divertir Vamos fazer bolhas Mas cuidado Sem correr Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Acho que tá funcionando Mãe Viu só? É divertido tomar banho Bom trabalho, Wendy Agora vamos deixá-los limpinhos Hora do banho É a melhor hora É a hora de ficar limpinho Use o sabão pra se limpar Depois enxague bem Até brilhar Até brilhar Lave o seu cabelo Com shampoo que faz espuma E depois você enxágua Mas cuidado com seus olhos Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Hora do banho É a melhor hora Dá até pra brincar também Lave tudo Aproveite até Pra lavar os seus brinquedos Com esponja Espregue bem Use o sabonete também Não esqueça de esfregar E depois de enxaguar Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Prontinho, mãe! Agora eles estão limpinhos e cheirosinhos! Eu não conseguiria ter feito sem você! Agora o próximo desafio É colocar esses gêmeos na cama pra dormir Verdade! Eu tinha esquecido disso! Ok, Wendy! Já deu tempo suficiente em frente à TV É hora de fazer alguma tarefa! Mas, mãe! Eu não quero! Não, não, Wendy! Não discute comigo! Todos nós temos as nossas responsabilidades! Quero que vá para a escola! Gostaria que limpaça a piscina! Por favor, obedeça as regras E faça essas coisas por mim! Eu não quero ir pra escola! Eu não quero limpar a piscina! Eu não quero obedecer as regras! Eu só quero brincar! Wendy, não seja tão levada! Mas, mãe! Você sempre disse que temos que dizer por favor Quando queremos alguma coisa! Boa tentativa, Wendy! Só que eu sou a sua mãe! Você precisa sempre me obedecer! Quero que limpe seu quarto! Gostaria que usasse a vassoura! Faça isso bem feitinho! Por favor, faça por mim! Eu não quero limpar o meu quarto! Eu não quero usar a vassoura! Eu não quero deixar tudo limpinho! Eu só quero brincar! Faça sua tarefa! Eu não quero! Hora de dormir! Eu não quero! Coma seus vegetais! Eu não quero! Dobre sua calça jeans! Eu não quero! Vamos ler um livro? Eu não quero! Seja boazinha! Eu não quero! Escove seus dentes! Eu não quero! Vá dormir! Mas eu não quero! Eu não quero! Comer vegetais! Eu não quero! Arrumar minhas roupas! Eu só quero assistir TV! Eu só quero ser livre! Ok, isso já tá ficando fora de mão! O que eu faço com você? Hum... Já sei! Quero que você coma um bolo! Gostaria que ficasse acordada! Divirta-se e assista TV! Por favor, faça isso por mim! Eu não quero! Comer um bolo! Eu não quero! Ficar acordada! Eu não quero! Assistir TV! Eu só quero ser livre! Ei, mãe! Você me enganou! Esses últimos eu queria sim fazer! Pois é! Agora já foi! Talvez você deveria ter ouvido direitinho! E também, me obedecer talvez não seja tão ruim quanto você pensa! Você tá certa, mamãe! Desculpa! Eu quero ser boa! Essa é a minha garota! Obrigada por nos levar em uma viagem de estudo, professora! Isso é incrível! Bem, isso depende! Vocês lembram que aprendemos na aula sobre dizer sim a ideias novas e emocionantes? Ah, sim! Então, quer saber como dançar? Sim, sim, sim! Quer visitar a França? Sim, sim, sim! Quer andar de bicicleta? Sim, sim, sim! Quer fazer uma caminhada? Sim, sim! Muito divertido! Sim! Muito divertido! Sim! Sim, sim, sim! Vamos dar comida ao rato? Sim, sim, sim! Vamos dar uma voltinha? Sim, sim, sim! Vamos todos dar as mãos? Sim, sim! Dizer que sim é algo novo, dizer que sim é muito legal! Dizer que sim é o melhor, soletre, S, M, sim! Sim pra positividade, sim pra crianças como nós! Sim a tudo o que vemos, sim a ser livre, sim! Isso é incrível! Dizer sim me faz sentir feliz! Vamos patinar no gelo? Sim, sim, sim! Seja sempre bem legal! Sim, sim, sim! Vamos plantar uma árvore? Sim, sim, sim! Quer uma xícara de chá? Sim, sim! Que tal fazermos uma arte? Sim, sim, sim! Passear em uma balsa? Sim, sim, sim! E se fizermos um bolinho? Sim, sim, sim! Ou olharmos pra essa cobra? Sim, sim! Dizer que sim é algo novo, dizer que sim é muito legal! Dizer que sim é o melhor, soletre, S, M, sim! Sim pra positividade, sim pra crianças como nós! Sim a tudo o que vemos, sim a ser livre, sim! Bem, já que vocês adoram dizer que sim, vamos tentar realizar o máximo possível de aventuras! Sim! Você quer escrever um poema? Sim, sim, sim! Antes de irmos para casa? Sim, sim, sim! Quer brincar com o ioiô? Sim, sim, sim! E uma foto engraçada? Sim, sim! Dizer que sim é algo novo, dizer que sim é muito legal! Dizer que sim é o melhor, soletre, S, M, sim! Sim, sim pra positividade, sim pra crianças como nós! Sim a tudo o que vemos, sim a ser livre, sim! Sim! Ah, que dia perfeito para o piquenique no parque! Sim, perfeito! O que poderia dar errado? Uh-oh! Uh-oh! Oh não! Essa chuva saiu do nada! Ah, tá chovendo forte! Venha, vamos nos esconder ali! Ok! Chuva, chuva, vai embora! Volte só em outra hora! Nós queremos só brincar! Chuva não vem pra ficar! Chovendo bastante! É tão entediante! Chovendo bastante! Não se preocupe, Wendy! Não vai chover pra sempre! Vamos desejar que o sol perde água E logo já vai passar! E teremos nosso piquenique! É, eu desejo que sim! Chuva, chuva, vai embora! Bate só em outra hora! E outra hora nós queremos só brincar! Chuva não vem pra ficar! Chuva, chuva, tá forte! Chuva, tá forte! E aí, eu acho que a nossa canção está ajudando a chuva a se acalmar! Vamos cantar juntas pra ver o céu variar! Ótima ideia! Chuva, chuva lá do céu Vê se seca, por favor! Vê se seca, por favor! Nós queremos só brincar! Nuvens cinza, nuvens cinza, vão pra lá! Olha só, o céu abriu! Agora o sol já ressurgiu! Agora podemos brincar! Já que a chuva foi pra lá! Uhul, já era a hora! Hora do piquenique! Viu? Eu disse que não ia durar pra sempre! Eba! Chuva, chuva, foi embora! Já podemos brincar agora! No quintal ou no jardim! Já que a chuva teve fim! Chuva, chuva, foi embora! Já podemos brincar agora! Uhul! Uhul! Yeah! Uhul! 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 Uhul!